Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal, no canal Teoria da Vida, sou eu Kai Vídeo de hoje, mais uma CP, mais uma oficina de criação de personagens O tema de hoje, eu não sei o certo título que eu dou, fiquei meio na dúvida Antes eu faço como a fundamentação da identidade, ou a dissolução da identidade, ou identidade contemporânea Alguma coisa com a palavra identidade, eu ainda não tenho certeza qual eu vou definir Provavelmente a fundamentação, eu não sei É que, por que eu estava pensando sobre isso? Porque eu queria falar sobre a identidade Identidade é uma coisa que não acontece isoladamente Na verdade, identidade só acontece através da relação E ela é uma coisa que não necessariamente tem um nome inicialmente Ela ganha um nome através da autoconsciência, pode dizer assim Ou da percepção que você tem um segmento, um papel, uma ação A identidade nasce na nossa liberdade ou na nossa experimentação das interações Onde a gente é o agente, nós somos o agente ativo Ou seja, nós efetivamos, nós nos sentimos ponto de fuga e controle Ou ao menos responsáveis, entre aspas, ou direcionadores de alguma coisa Toda vez que você é um direcionador de alguma coisa Você tem uma identidade indireta Porque você se torna identitário, você se torna potente Mas também tem a pegada de que, para além de você ser uma ação, uma potência Você é um receptor Receptor é quando você recebe ações E não é um emissor, é um receptor A identidade é a sensibilidade É quando você, ao receber ações Você se percebe sendo afetado por elas Então, essa dualidade que forma uma identidade A interação com o outro nas suas ações Onde você se sente existente Por efetivar coisas, qualquer coisa que seja E a recepção de estímulos Que é a recepção de qualquer tipo de coisa que te afete Seja som, seja toque, seja visão Qualquer tipo de coisa que bater na sua sensorialidade E depois também na intelectualidade E depois também na sua moralidade Mas é uma coisa que te afeta E essa coisa que te afeta É aquilo que constitui as suas sensações Aquilo que constitui as suas sensações É aquilo que te molda como indivíduo Então você é um reflexo daquilo que você sente Em certo sentido Em amplo espectro Espectro Não sei, tanto faz De um modo ou de outro O que acontece é A identidade é o contorno da sua realidade A identidade é a sua casca Aquilo que te reveste Dependendo de onde você está Do contexto onde você está E a identidade é uma coisa que te dá segurança É uma coisa que te dá proteção Ela te dá Densidade existencial Pode dizer assim Você cria-se E materializa-se Você tem uma densidade E uma localização também E ela acaba Proliferando-se em significados Em Em desejos também Em vontades Onde a vontade de existir É a vontade de manter a sua existência Ou a vontade de manter a sua identidade E como eu falei Ela tende a Buscar Proteção Buscar conforto Buscar algum tipo de Lastro Na existência Eu estava pensando sobre O como é comum Para a gente E o como é mais fácil A gente adquirir História No sentido de história mesmo Experienciações do passado Aprendizados Que ajudam a nos moldar Mas são Meio que Cultura Palavra geral Cultura Você adquire cultura Adquire comportamentos Adquire pensamentos Ou ideias Ou fundamentações estruturais Do passado E é muito fácil A gente Se tornar Uma espécie de Não apenas defensor Mas um herdeiro mesmo Um herdeiro que respeita E ao mesmo tempo Dignifica aquilo que herda No sentido de que Você tem Algo que você valoriza Algo que te define E por ser uma coisa Uma coisa já consolidada Uma coisa que não é você Você é um receptor Dessas coisas E você sendo um receptor Você amalgama isso Você amalgamando isso Você dignifica isso Ao dignificar isso Você toma Aquilo que você Absorveu Como parte de si Então ela se torna Sua identidade Então é muito comum Você aderir A ideologias Aderir a ideias Aderir a moralidades A valores Que são valores Que não são seus Mas são valores Que te complementam E te fazem ser existente Então Eles A partir do momento Que eles te afetam Eles se tornam Em certo sentido A sua existência E a sua Segurança E a sua realidade Em si É muito fácil É muito comum Você ter uma Carga de pesquisa Ou uma carga De acúmulo Onde você busca Juntar Uma densidade De identidade Através Do acúmulo De informação Do acúmulo De experiência Do acúmulo De domínio Do acúmulo De enfim Sobrevivência Mas não só Uma sobrevivência Física Mas sim Uma sobrevivência Cultural Que é você Tomar parte Ou tomar Vontade Enfim Se direcionar Como indivíduo E se Com a palavra Se moldar Se condicionar Se programar Pode dizer assim Se construir Como indivíduo Utilizando as peças Que estão disponíveis E nisso Você pode Tanto ser Uma pessoa Que tenta Subverter as peças Ou seja Usá-las Como energia De impulso Pode dizer assim Para outros horizontes Ou você pode Não subverter as peças Mas usá-las Como Uma espécie De construção Como uma espécie De ferramenta Para construir A solidez Da base Ou do pilar Que te sustenta Isso é muito comum Em propagação Acadêmica Por exemplo É muito fácil Principalmente Nas áreas Humanas E principalmente Na área de filosofia Contemporânea Você ter pouca É Ser pouca aventureiro Você é uma pessoa Muito focada Em acúmulo Focada em respeito Em Manutenção Do culto cultural Manutenção Da história cultural E Você Adquire Porque Aquilo que você adquire Não é mais O outro Porque a identidade Do outro Era a coletividade Do sistema Onde ele estava Inserido Era a coletividade Do contexto Dele Conforme ele se Desfragmenta Tudo aquilo Que ele é Só o é De acordo com A realização Da outra coletividade Que é Posterior a ele Que não é contemporânea Mas é posterior a ele Ele é reconstruído Através do Digamos Como é A palavra Para isso É Constituda Reconstruído Através Da Da Teia Mas não é Essa palavra Que eu queria usar Da teia real Da teia circunstancial Futura Essa teia circunstancial Futura Materializa O passado Ela materializa Reconstruindo Reinterpretando Ressignificando Relendo Literalmente Relendo E Tentando Manter Uma espécie De essência Na leitura Que não é mantida É uma ilusão Manter a essência Na verdade A gente refaz Do zero Toda vez Mas enfim E Quando a gente faz Essa rematerialização Do que a gente Herda A gente tende A constituir A nossa identidade Baseada Como um reflexo Como uma espécie De efeito colateral Daquilo que a gente Consumiu Assim como a gente É composto Por aquilo que a gente O que a gente come Os alimentos A nutrição Que a gente Insere no nosso metabolismo A gente é composto Por essas moléculas Por essas células Células não Moleculas Moleculas energéticas Que dão a energia Para a gente Se manter Num sistema Constante Em fluxo De corporeidade Biológica A gente também Se nutre Com informação E é a mesma coisa A gente metaboliza Informação E elas Não é Informação Que a gente Adquire Pela alimentação Se a gente comer Por exemplo Um pedaço de pão O pão Ele não vai ser Mais pão Ele vai ser Molécula Se a gente Adquire informação Histórica Cultural Não vai ser Mais informação Histórica Cultural Não vai ter Um nome Metabolizar As relações E identificar-se Através Da soma Da energia Que você Consumiu Dando uma Fronteira Dando uma Identidade Um fluxo De identidade Circunstancial Que é Você Literalmente É você Então A pegada É Quando a gente Adquire conhecimento Matemático Conhecimento Linguístico Conhecimento Filosófico Científico Ou religioso Mitológico A gente Não está Falando De um Deus De dois Mil Anos Atrás Ou De uma Ciência De quinhentos Anos Atrás Ou De um Pensador Que escreveu Um livro A sei lá Quantos Anos Ou De algum Alguém A gente Está falando Da gente Mesmo A gente Está Usando Um espelho Que reflete Uma diversidade Mas esse espelho Somos nós Ficou confuso Essa metáfora Mas enfim A pegada É Tudo aquilo Que reflete Na gente Materializa-se Na gente Ele Ele não É Alguma Coisa Fora Da Gente Entende São Um pouco Antropocêntrico Mas enfim A pegada É Para você ser Alguma coisa Você tem Que ser Composto Por alguma Coisa Essa composição Ela sempre Arbitrária Aquilo Que você Dignifica Como Partes Que te Compõem São Modos De dizer O que você É Por tabela Triangulado Você diz O que você É Através Da significação Do outro Por exemplo Você diz Que você Alimenta De carne Não é carne Carne É você Dizendo Que aquilo É carne Porque você Está triangulando Aquilo é Alguma coisa Qualquer coisa Todas as coisas Mas é Metabolizado Por você E se torna Você Então aquilo É tanto o outro Quanto você O metabolismo É você E o você É a fronteira E aí você Pega esse objeto Reincidente No seu presente Na sua contemporaneidade Essa reincidência Ela ganha um conceito Esse conceito Ele ganha um sentido Ele ganha um propósito Ele ganha um significado Ele ganha um valor Isso não só com alimentação Isso também com Intelecto Isso com aprendizado Cultural Você aprende que O mais um é dois Não é o mais um é dois Abstrato Fora do seu corpo O mais um é dois É você O mais um é dois É dentro de você É a verdade Que se Afunila E converge Dentro do sistema Você Dentro do sistema Eu Dentro do sistema Identidade Isso não quer dizer Que a sua identidade Seja plena Ou seja materializada Ou seja real Na verdade Ela é sutil Ela é efêmera Ela é circunstancial Ela é tão circunstancial Que ela é vaporosa Ela é nebulosa E ela não tem densidade real A sua densidade de ser De estar É ilusória Nesse sentido Mas ela é um ilusório Constante Ela é um ilusório Que se mantém Constantemente em relação Com tudo aquilo que é Interativo no meio Sensorializado no meio Que te dá Remissão Eu estava falando de emissão E remissão É tudo aquilo que A sua ação no meio De emissão De emitir Ações Entra em contraste Em interação Em conflito Não necessariamente Em negativo Mas em conflito Em atrito Com o meio E o meio Entra em atrito Em conflito Em interação Com você Numa via de mão dupla Isso estabelece A identidade Sua No sentido consciente Porque você tem Um mecanismo orgânico Que se chama cérebro Que consegue Digamos Criar Uma lacuna Imaginária De realidade Que é você Na realidade E nisso Você materializa Si mesmo E o outro Mas se você Não tiver uma consciência Se você for Um ser inconsciente Se você for Um ser sem Sistema sensorial Central As coisas Continuam acontecendo Só que não vai ter A unidade Mínima Que seria A unidade orgânica Que seria A unidade sensorial Você estaria disperso Você seria Dissolvido Na existência É o que acontece Quando você morre Você dissolve Na existência Você perde A unidade Motora De ação Você se torna A natureza Ponto final É isso que você se torna A sua identidade É a natureza Seja a natureza Como ela for Toda a sua potência Enfim Voltando Mas como você tem Essa característica Mais organizada Sistemática De ser Orgânico E essa organicidade Ela permite Que a gente tenha Ações E respostas E essas ações E respostas Elas são A circunferência Da nossa fronteira Individual Essa é a identidade Individual Essa é a fundamentação Da identidade individual Mas é uma fundamentação Extremamente dependente Extremamente necessária Do seu contexto Extremamente inserida No seu contexto Extremamente dissolvida No seu contexto Extremamente dissolvida No seu contexto E é por isso Que eu penso Que é muito interessante Ver as pessoas Principalmente quem estuda Refletindo Mimetizando Literalmente Reproduzindo De um outro modo Porque já não é mais A origem Tipo Eles leem Por exemplo Pega um escritor Você lê o Harry Potter Você não está lendo O Harry Potter Sendo o Harry Potter Uma coisa Basilar Tipo Uma matéria palpável Uma matéria estruturada Você é o Harry Potter Não é o livro Que é o Harry Potter É a informação Que você está Realizando Na fronteira Do Matrix mental Pode dizer assim Então O Harry Potter Não é o livro Não é a matéria É você É você Nas relações humanas Ele faz sentido Em todas as conexões Na rede da teia Ele sozinho Também não é Harry Potter Porque Harry Potter É a soma Da sua existência Se você lê um Harry Potter Em russo E você não entende O Harry Potter Nem o título Do Harry Potter Você não está lendo O Harry Potter Você está lendo Palavras aleatórias Símbolos aleatórios E aquilo não é Harry Potter A partir do momento Que você sabe ler E tem a codificação Da linguagem Para decodificar aquilo E tem um senso comum A convencionalidade Que respalda aquilo Na identidade de Harry Potter Aí ele é Harry Potter Aí ele é o livro Ficou estranho Usar essa palavra Da Harry Potter Mas é que é comum O livro mais famoso Da minha década De adolescência Depois de Sertanets Que teve um boom também Mas enfim E aí depois Game of Thrones E Crepúsculo também Entre o meio termo Voltando Enfim A materialidade do objeto Ela não está no objeto Ela está na Espírito Alma Mente Alguma coisa do gênero Daquele que Apreende Ela Se você já estiver morto Aquilo que você não consegue Apreender E Dar o contorno real Não é Entendeu? Um cadáver não sabe O que é Harry Potter Assim como uma pessoa Que não nasceu Não sabe o que é Harry Potter Essa é a lógica Então a pegada é A sua identidade É circunstancial A materialidade Do meio ambiente Seja Platão Seja Aristóteles Seja qualquer filósofo Ele é Inexistente Ele é um fluxo Que foi transmitido Com uma cadeia De relações Pela história Tempo Pelo tempo história Não sei Tanto faz E Literalmente É A situação Presente É a situação Vigente É É o tecido social Pleno Se uma Aldeia Tiver Um Digamos que tem Uma ilha Uma ilha De uma civilização Essa civilização Tem uma cultura E ela não tem escrita Mas ela transmite Verbalmente Vocalmente Um conto De um grande Poeta Um grande bardo Antigo E esse conto Ele está no senso comum Mas De um dia para o outro Essa civilização De uma ilha Desaparece O que acontece Com a história vocal Dela Que nenhum outro Habitante De nenhuma outra Ilha conhece Desaparece junto Então o bardo Aquele grande Cara De mil anos Atrás Que era Transmitido Durante mil anos Na cultura Desse país Como um grande Contador de histórias Como um grande Pensador Talvez Ou um cientista Da literatura Talvez Ele literalmente Some Se não tiver Nenhum outro Registro Nenhum tipo De arqueologia Que seja Factível De ser apreensível Por uma outra Civilização Que é O que a gente estuda A gente estuda Dinossauros Outras coisas A gente estuda Resquícios A gente estuda O passado Para que o passado Esteja no presente A gente não estuda O passado Para que o passado Esteja no passado O passado Não está no passado O passado Está agora O passado Está no instante Assim como o futuro Não está no futuro O futuro também Está no agora Está no instante E essa é a pegada De identidade Identidade não está no passado Ela não está no Aristóteles Aristóteles não está no passado Platão não está no passado Os comentadores são os filósofos retranscrevendo, readequando, rematerializando a cultura. E a cultura está no presente. A leitura adequada é a do presente, não é a do Platão. O Platão não interessa o que o Platão falou. Não interessa qual a ideia que ele queria transmitir há mil anos atrás, porque ele não existe mais. Ele existe no presente, e aquilo que ele transmitiu, o que a gente acha que ele transmitiu, é aquilo que a gente lê no presente. Se é a mesma coisa que ele pensou, que ele transmitiu de verdade, nunca saberemos. Porque ele não existe, ele nunca existiu como Platão, ele sempre foi uma circunstancialidade. Assim como a gente também não existe como a gente, a gente é uma circunstancialidade. E esse é o princípio da identidade. Eu não sei qual título que tem esse vídeo, mas... Essa é a fundamentação da identidade. E esse é o eu. Esse é o ego. E essa é a verdade. Essa é a iluminação dos indivíduos que pensam que sabem alguma coisa. Eles não sabem. Mas sabem ao mesmo tempo. Porque o saber está no presente. Ele é efêmero. Ele dura tanto quanto um piscar de olhos. Quanto um estalar de dedos. Depois ele dissolve. Como todas as outras coisas dissolvem. Essa é uma utopia minha. Um dogma meu de identidade. Elaborado agora. Bom, agora é um dogma meu de identidade. Porque eu criei agora. Se isso aqui vai se manter daqui a dois minutos, não. Vai ser outro dogma que é diferente. É aquela metáfora que eu usava. É a seguinte metáfora. A primeira vez que você anda de bicicleta é a primeira vez que você anda de bicicleta. A segunda vez que você anda de bicicleta é a primeira segunda vez que você anda de bicicleta. A terceira vez que você anda de bicicleta é a primeira terceira vez que você anda de bicicleta. Então, usando essa metáfora do instante. A identidade, minha teoria identitária que eu criei agora, nesse instante, ela é essa aqui. Daqui a dois minutos ela vai ser outra. Quando alguém ouvir isso aqui, já não vai ser a mesma. Porque alguém vai interpretar. Quando eu ouvir isso de novo para publicar o vídeo e para me dar uma ideia, já vai ser outra identidade. Porque a identidade já dissolveu. Se alguém ouvir isso daqui a dez anos, vai ser outra coisa. Isso é a fundamentação da identidade. E esse é o eu. A teia do eu. A teia do instante. A teia de todos os afetos. A teia de todas as circunstâncias. A teia de todas as sensorialidades. A teia da mente. A teia da razão. A teia da moral. A teia da episteme. A teia da humanidade. A teia de tudo. E a teia de nada. Essa é a identidade. E esse é você. E a graça é. Você pode ser você. Mesmo quando você não é você. Você era você. Mesmo quando você nunca foi você. Porque você nunca foi você de fato. Você era você antes de nascer. Você era você antes do planeta existir. Você era você antes do galáxia existir. Antes do universo existir. Você vai continuar sendo você. Depois do universo existir. Depois que tudo acabar. Você continua sendo você. Porque você não é. E você é ao não ser. Porque você está. Isso é muito uma diamaca. Aliás. Acabou o vídeo por aqui. Obrigado quem me ouviu por aqui. Essa é a brincadeira com a fundamentação da identidade. Que é um OCP mais filosófico. Eu acho. Não sei. Talvez. Não sei. Não faz. É isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo OCP. Falou. Falou mais. Até mais. Tchau.